Gente, papo sério agora, hein? Presta atenção, uma ação entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo Municipal, aliás, a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo do Estado, aí, irão realizar um mutirão de vacinação nos adolescentes contra a Covid-19, tá? Esse grupo começou a ser vacinado em agosto deste ano, no entanto, 4 em cada 10 adolescentes não foram vacinados com a segunda dose e estão, portanto, desprotegidos contra o coronavírus. Vamos ver. A Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas, servirá de ponto para o dia D da campanha Aluno Inteligente Confia na Ciência, Vacine-se, que visa imunizar alunos de 12 a 17 anos de idade contra a Covid-19. A ação é do Governo do Estado e quer aumentar a cobertura vacinal entre os mais jovens. Mas não somente. Os pais desses alunos podem aproveitar para também serem vacinados, como explica a coordenadora do Núcleo Regional de Educação, Marisete Bazé. Os nossos alunos vão levar um pedido de autorização do pai. O pai também que não tomou vacina pode acompanhar seu filho, tomar junto com ele. E a gente está pedindo essa colaboração de todos, né? Que vá tomar vacina. Já fiz reunião com o movimento estudantil, pedi que eles fossem, que é uma campanha necessária. Nós temos mais de 8 mil vacinas, né? E a gente está esperando um grande público para isso. Estaremos fazendo o dia D na escola Fonso Pena, que será no dia 7 agora de dezembro. Uma ação que dará início às 8 da manhã e seguirá o dia todo até às 8 da noite, com o intuito de vacinar estes jovens. Ou com a primeira dose, ou com a segunda dose da vacina Pfizer. A campanha quer colocar no braço desses adolescentes a segunda dose da vacina contra a Covid. O levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde indica que mais da metade dos moradores que têm entre 12 e 17 anos de idade não retornou às unidades de saúde para completar o esquema vacinal. E agora, a escola estadual Afonso Pena vai servir de ponto para o dia D. Conforme o vacinômetro, a expectativa era de imunizar 10.837 adolescentes em Três Lagoas. 10.491 jovens receberam a primeira dose da vacina Pfizer. O problema é que somente 5.945 voltaram para tomar a segunda dose. Ou seja, mais de 4.500 adolescentes ainda precisam completar o esquema vacinal. Os dados são alarmantes, segundo a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Isso realmente é preocupante, porque a imunidade só se confere após a segunda dose. Esses jovens estão, sim, suscetíveis tanto a adoecer como serem vetores da doença. Ou seja, levar o vírus para suas casas, para seus lares, onde poderão contaminar aí os seus parentes, os seus avós, pessoas com diabetes, enfim. É um cuidado que tem que ser tomado. Para se vacinar, os alunos precisarão apresentar o CPF e precisam estar acompanhados pelos pais ou o responsável legal. A regra muda no caso em que o adolescente estiver desacompanhado. Aí precisa apresentar um documento oficial. Ele é vacinado pelo pai e ele já pode se vacinar. O dia D da vacinação será na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, das 8 da manhã às 8 da noite, na Escola Estadual Afonso Pena. E não paga nada.